Eita, mais uma vez se agradecer a cada um de vocês, jogando as barracas aí, marcando presença a toda a organização do evento. Nosso muito obrigado. Obrigado, meu querido vice-prefeito Roseno, doutor Rodinei Santos, um abraço. Meu prefeito, doutor Adalberto Filho, doutor Daniel Soares, Sandra Rodrigues, obrigado. Gabriel S10, deputado Israel Carvalho, Joãozinho Jardim, do Mulato, valeu. Roberto Alves, Farias, Terio Artes, valeu. Obrigado a cada um de vocês. Ó, chamaram aqui pra cantar comigo. Encontrei com ele no meio do caminho, ele disse, não, vamos no meu show, vou tocar em Santa Dona dos Milagres, vamos passear. Enquanto tem algum companheiro, algum parceiro, algum amigo meu que é cantor que tá na festa, ele tem que pagar o ingresso trabalhando, né? Não pode estar passeando assim de graça. Chega pra cá, Luan Andrade, da banda Aloba. Chega pra cá, Luan. Boa noite, gente. As meninas solteiras, se preparem que tá chegando os cabos bons aí agora. Vamos que vamos. Vamos. Sucesso da banda Aloba. Quem sabe canta, velho. Eu tava fugindo da piscina pra velha enquanto meia lá. Ela toda brindinha de roupa colada em melissa amarela. Daí paguei minha tab e que ela tava aqui No volume mais alto, coxinha do MC. Eu tava fugindo da piscina pra velha enquanto meia lá. Ela toda brindinha de roupa colada em melissa amarela. Daí paguei minha tab e que ela tava aqui No volume mais alto, coxinha do som do homem. Quando te olhei eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos viver juntos, grande amor de novela Vem ser feliz comigo, princesinha da piscina. Quem sabe canta, velho. Eu me apaixonei, foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você, não me apaixonei, foi correndo o perigo que eu te encontrei Lua Andrade, banda loba, olha a piscina da piscina da piscina. É banda loba e que nada tem que respeitar E eu tava fugindo da brindinha pela velha enquanto meia lá. Ela toda brindinha de roupa colada em melissa amarela. Daí paguei minha tab e que ela tava aqui No volume mais alto, coxinha do som do homem. E eu tava fugindo da brindinha pela velha enquanto meia lá. Ela toda brindinha de roupa colada em melissa amarela. Daí paguei minha tab e que ela tava aqui No volume mais alto, coxinha do MC. Quando te olhei eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos viver juntos, grande amor de novela Vem ser feliz comigo, princesinha da favela Por você eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Em nome de G.T. Imposta tem que respeitar G.T. Imposta